Olá, aqui quem fala é o Lucas, trazendo aqui pra vocês um tutorial bem simples e fácil de como estar abrindo o Pekia Punch no mapa Ataque da Coisa Radioativa. Primeiramente, para estar abrindo o Pekia Punch, você precisa estar ligando a Energia. Caso você não saiba como fazer, isso na descrição deste vídeo tem um link ensinando. Com a Energia ligada, simplesmente vá e pegue o Cutelo, coisa bem simples também. Assim que você pegar o Cutelo, vá e fale com a Elvira. Assim que você falar com a Elvira, ela irá te pedir pra você achar um livro de magia para ela. O livro de magia se encontra lá no spawn, onde você faz uma das trepes dentro da sorveteria. Assim que você pegar o livro, vá e fale com ela novamente, e ela irá te dar este tubo. Assim que você pegar este tubo, tudo que você precisa fazer é estar matando zumbis com o Cutelo, para estar enchendo o tubo. Zumbis soldados e zumbi especial, que não é nem zumbi, é aqueles wiches especial que dão munição. Enche o tubo mais rápido, mas nada que em um round você não consiga encher este tubo tranquilamente. Assim que você encher o tubo, vá e fale com ela, e ela irá falar que precisa trocar de roupa. Pronto, ela irá sumir, irá spawnar no mapa e irá atirar no zumbi, igual o David Hasselhoff no Spaceland. A partir daqui, tudo que você precisa fazer é estar indo em uma bolha azul que está espalhado no mapa. Eu só sei três localizações mesmo. Ali atrás de onde ela está. Aqui no acampamento dos trailers. E aqui atrás da sorveteria. Simplesmente vá e fique parado neste círculo. Aí ela virá falar algumas coisas, irá fazer uma magia, e o portal irá abrir e você poderá estar indo para o pack a punch. Assim que você sair do pack a punch, você irá passar um round e irá olhar para cima e você verá um raio caindo. Significa onde está o portal para você ir no pack a punch. Coisa muito simples e muito fácil de fazer. Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um gostei. E se você não é inscrito do canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E tchau!